E ninguém mais, ninguém menos do que Brandon Frazier está sendo considerado por um papel em Superman Legacy. Depois da vinheta eu te conto porque isso é muito legal. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop. Estava de volta e saiu mais uma coisa no canal 4 coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E Superman Legacy já tem um claquente barra Superman escolhido. É o David Corey Sweat que foi anunciado esta semana junto com Rachel Brosnahan que fará Lois Lane. Agora começa uma nova corrida. Que corrida é essa? É a corrida para saber quem são os coadjuvantes. Quem vai ser a Marta? Quem vai ser Lex Luthor? Quem vai ser o vilão? Vai ter mais um além do Lex Luthor? Quem serão os coadjuvantes de Superman Legacy? Quem James Gunn vai escolher? Qual será o papel que o irmão dele vai interpretar? Isso tudo está no ar. E agora surge um primeiro rumor sobre mais um ator envolvido com essa produção. Seria para o papel de Jonathan Kent, o pai do Clark Kent. O pai adotivo, o pai terráqueo de Kal-El. E Brandon Fraser está sendo especulado para o papel. Brandon Fraser, que teve um retorno triunfal. Ganhou um Oscar com a baleia. É um cara que estava largado. É um cara que estava sem emprego, sem trabalho. Que foi completamente ignorado pela indústria do cinema. Desde que deixou de ser um garotão, um galã. E foi ficando de meia idade, mais velho. E problemas de peso. O cara foi desconsiderado para tudo quanto é papel. Depois de alguns fracassos seguidos de bilheteria. Depois filmes para TV. Depois trabalho de voz. E carreira do cara estava indo para as cocuia. E do nada, no filme Dona Nova, ele é puxado para a superfície. E agora ele pode faturar um papel em Superman Legacy. O Brandon Fraser é um ator extremamente gentil. E ele passa essa gentileza no rosto. E na fala. Nos gestos. Ele seria um ótimo Jonathan Kent. Ele seria muito bom no papel. Tem o jeito. Tem a cara. É aquilo que o James Gunn quer trazer para o personagem. Ele quer fazer o contraste da herança kriptoniana. Que o pai biológico do Clark, do Superman. Que é um cientista. Que é um político. Que é uma pessoa influente. O nobre. Lá na sociedade kriptoniana. E o pacato. Pai adotivo. Um fazendero. Um cara do povo. Gentil. Sábio. Honesto. Que passa para o Clark Kent. Todos os nortes morais que ele vai levar como super-herói. Se o James Gunn está querendo fazer essa dualidade que eu coloquei aqui para vocês. O Brandon Frazier é um excelente nome. Não sei se está realmente rolando essa possibilidade. Se esse rumor faz sentido. Se um insider inventou isso e está ganhando clique de monte em cima dessa história. Não sei. O que eu falo para vocês é o que eu sei. E o que eu sei é que ele dá conta. Ia ficar muito bom. E tem muita gente falando que pena que é um papel curto. Porque como sabemos, na maioria das vezes, o Jonathan Kent morre. Morre para dar ao Superman o impulso que faltava para a sua carreira de super-herói. É o evento que mostra para o Superman que ele não pode evitar tudo. Ele não pode salvar todo mundo. Que apesar de ser super-poderoso. Ser o homem mais poderoso do planeta. Ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele não consegue evitar a morte. Quando o Jonathan Kent tem um ataque cardíaco que morre. Que é uma das versões da morte dele. Ele morre de outras maneiras também. O Snyder matou ele no furacão. O que acontece? Nem a viagem no tempo poderia salvar o Jonathan Kent. Porque ele teria de novo um ataque cardíaco. E eu acho que a solução do problema físico. Uma doença. Ela é muito mais significativa porque é inevitável. É uma morte que é importante para o Superman. Mas ela não é canônica. Em várias versões de Superman. Animadas. O Jonathan Kent está nos quadrinhos. E o Jonathan Kent está vivo. Ele é a Marta. Às vezes o Brandon Fraser, se pegar esse papel. Ou o próprio personagem do Jonathan Kent. Pode ser o mentor para o Superman. Ele pode estar sempre lá para aconselhá-lo. Sempre lá para direcioná-lo para o lado moral. Do bem. Da justiça. Do que é certo. Ele pode ser um personagem que dure mais tempo. E muito dramático. Porque a gente que está acostumado com a morte do Jonathan Kent. A gente vai ficar nessa expectativa, cara. Vai ser agora. Vai ser agora. E a gente fica nervoso. Porque é o Brandon Fraser, cara. A gente vai gostar desse cara. A gente vai se apaixonar por esse personagem. E a expectativa dele morrer vai causar um drama na audiência. Pode funcionar muito bem isso aí, seu James Gunn. Fora que James Gunn está dizendo muito que o filme Superman tem a ver com o relacionamento dele com o pai dele. O pai do James Gunn não apoiava o fato dele gostar de quadrinhos. Ele gostar dessas coisas. Eles não se conectavam nesse ponto. Mas o pai do James Gunn sempre deu apoio para ele no que ele quis fazer. Inclusive cinema. E ele terminou o roteiro de Superman Legacy no aniversário do pai dele. E isso o irmão dele é que chamou a atenção. Ele nem tinha percebido. E ele quer trazer muito do relacionamento com o pai dele para esse filme. E talvez um Jonathan Kent que dure mais tempo seja mais fácil trabalhar isso. Fora que a escolha do Brandon Fraser também traz uma injustiça. Não uma. Várias. Primeiro, Doom Patrol. De longe o melhor ator de Doom Patrol. Ele fazia só a voz. O Homem Robô. Uma série incrível. Que também foi cancelada injustamente. Porque era uma série que poderia render mais. O filme dele, Batgirl. Onde ele era o vilão. Foi retirado da linha de lançamento. O filme foi cancelado. Ele era um dos personagens principais. E terceiro, ele fez teste para o Superman. Quando o J.J. Abrams tentou fazer o Superman, o Flyby. Que até o próprio Henry Cavill fez teste também para o Flyby. O Brandon Fraser chegou quase lá de ser anunciado como Superman. O filme acabou não dando certo, não acontecendo. O Brandon Fraser, eu acho que não chegou a ser o principal candidato. Mas ele fez teste. Ele foi considerado o papel do Superman. E a volta dele para o filme do Superman seria muito legal. E o que você acha? Brandon Fraser como Jonathan Kent? Você gosta? Escreve aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Mas daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus